Você me torna, certo? Veio você Ray Esta squad Nubalhões Obrigado Ray Pode ser Ray abandonado Ray Ray you have abandoned me Eu acho que isso é muito bom A gente não vai pra aqui Ah, todos jogados O que vocês vêm aqui fazer? Vocês não tem minas? É sério, não tem minas aqui É sério É sério? Bem Sim, está muito mal Está bem É um sniper Mas se eu lhe acertasse Era melhor Caralho O que aconteceu? Puta de beijiga Ai Jesus Estar-me aqui És como um cebo Do que? Estar-me aqui Estar-me aqui Estar-me aqui Estar-me aqui Não estás a brinquear não? Oh meu, é sério manegue? Precisa de mais teiros ainda para morrer? Que é isto meu? Foda, só alguém me explica o que é que foi isto. Que ainda está vivo, filho da puta. Ainda está vivo, ainda anda ai. Inacreditavelmente, filho da puta. Ainda que anda. Ah, pensei. Pensei que ias continuar vivo. Por fazer essa festa merda meu. É, vinhas a volta. Bora. Vem, vinha. Vem, vinha. Vem, vinha. Vem, vinha. Vem, vinha. Vem, vinha. Está a ver que nem hitmarkes. Vem. Vamos para o lado. Vamos. Veja, vamos. Oh, wow. O que é isso? 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 Vejo um tanque atrás de ti, meu. Cuidado no que mete. Não é que esses panleiros conseguiram capturar a brava? Foda-se. 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 Nem slams, nem nada. Ah, puta que pariu. Para de tremer, caralho. Ah, filha da mãe. Ah, pã. Bem. Podia ser pior. Não olha ninguém depois, mulher. É isso mesmo, meu. Flanqueio, filho da puta. Que merda é esta, meu? Será que foi o mesmo gajo? Eu nem reparei no nome do gajo que eu matei. Mas há tantos até foi. Ui, 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 ui. Calma. Deixa-me estar. Ui. Estou apelado. Estou apelado. Estou apelado. Assim, oh. Por ser para ti é no ar. Foda-se. Vou morrer para o litro verde. Vou morrer. Que nervos, meu. Esses gais aparecem sempre quando não devem. Foda-se. Que caralho. Agora vai. E agora é mais uma aventura. Não tenho tanques muito segura da puta, mano. Quase de um suécio. Será que toquei isto, meu paneleiro? É sério que este gajo, este gajo ainda anda aqui no puto dos E-11. Puta-se. Não temos anti-aéreas? Ai agora, agora foste. Pois, eu agora faço spawn aqui e isto está uma puta de uma merda. Pois está. É, pega lá. Pega a volta. Para acampar a puta periola. Ah, tu mereces melhor. Tu mereces... Uma facadinha a maneira. Já não há mais gaios por aqui. Já não há mais gaios por aqui. Ah, tu mereces melhor. Lama ou Lama? Gostava de saber ao certo é o Lama Não tenho certeza se era nesta casa Mas não parece Se deu esta merda ou vou-me apanhar com a puta das calças na mão? Vem ele outra vez filha da puta do meu terror Está ali o burro, não vi os postos do lado Abaixa-me Peca Assim Eeeeee Olha lá Olha lá Achei Havia outro Eu não estava sozinho Melhor um bocado Foda-se Vamos lá E se a carregar esta puta desta merda de minas Que vocês se viarem por aqui Vão ter azar Siga a patear-lhe Já vai? Já vai? Já vais? Não É isso tudo Já estamos a perder a brava outra vez Foda-se Ui Sniper Estava por cima até por Sniper Estes gajos da squad se marcassem Estava na puta dos objetivos E caralho Estava por cima Estava por cima Ui Ui Já fui Puta que te pariu meu paneleiro O resto é bem feita Onde esta... Foda-se Da Luki 913 Puta que te pariu a burro E da minha squad? Eu não quero ir para a F Aqui alguma coisa Ah é sério é que tu vais a ir de pinto caralho? Ah tu assim mata um bocadinho Oh meu oh meu Oh 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 Opa De onde é que este gajo vem? Isto é inacreditável Opa Agora é só um pai bonito ali Onde é que está? Estou vindo para acampar aqui para dentro Opa 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 Vou, eu não vou... Vou, eu não vou... E aí mais um que cada puta tava disparado Não sei de onde Espetáculo Oh meu, esses que estão a nascer Quem é que tu és? É o Kayak Está a ser um espetáculo Aqui a menina Tu mereces Desculpa lá mas ficaste com o meu kit Assim mesmo Está aqui um gancho mas cuidado E aí E aí E aí E aí E aí Espetáculo Está tudo controlado Espetáculo 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 10-10 Nível 23 Ali o Kayakabat Mas com espírito de equipa Cinco estrelas Não achei nada no galhão Mas se for não vai ser novo durante muito tempo E aí E aí E aí E aí E aí Tempo Tempo Então Obrigado.